Uma apuração que foi feita pelo portal UOL confirmou que os governos europeus aceitaram incorporar as sugestões feitas pelo presidente Lula na proposta de resolução que condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. O documento será analisado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na quinta-feira, quando a guerra entre os dois países completará um ano. O Itamaraty propôs que o texto não tratasse apenas da condenação em relação à agressão russa, mas que abrisse um espaço para falar da suspensão de hostilidades. A participação do Brasil nesse processo vai contar ainda com um telefone que Lula fará, um telefonema ao presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, durante esta semana. Com essas atitudes, Lula quer mostrar que está atuando nas discussões das grandes pautas internacionais. O presidente vem criticando as atuais resoluções por considerar que elas não atendem à demanda de nenhum dos dois lados e de que não há ambiente para que a paz volte a ocorrer. A gente vê nesses primeiros meses de mandato, Pedroso, um Lula muito voltado à política internacional, uma preocupação muito grande de viagens, de cumprir com acordos, de fechar novos acordos. E agora, esse espaço do Brasil também para debater sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, que já completa um ano. Olha, é o Aero Lula de volta. Você acertou, Bia. A agenda internacional voltou com esse peso todo porque é isso. É o Lula querendo se colocar no xadrez global como se fosse muito relevante, quando não é. Eu digo não é enquanto personalidade. O Brasil tem uma importância, mas nessa questão do conflito propriamente dito, a gente tem que entender o seguinte. O que está acontecendo é uma guerra por procuração. Você tem ali a Rússia invadindo a Ucrânia, e a Ucrânia está enfrentando a Rússia a partir dos recursos que tem recebido ali da OTAN e dos Estados Unidos, principalmente, né, membro da OTAN, mas principalmente dos Estados Unidos. Então, o clima, falar em clima de paz, falar em clima de alguma coisa agora, faz muito pouco sentido. A Ucrânia acabou de receber ali armamentos pesados justamente para conseguir fazer essa contenção ou ainda tentar recuperar parte dos seus territórios. A gente acompanhou o discurso duro que o Putin fez, acompanhou o discurso duro que o Biden fez, e daí a gente quer falar agora em algum tipo de contemporização ou que uma inserção do que vai ser colocado agora vai ter um impacto. E mais do que isso, eu acompanhei alguns articulistas, algumas pessoas que dão opinião também no ar e na televisão, aplaudindo, falando, olha que grande iniciativa, agora o Brasil assumiu uma postura. Meu amigo, isso não é uma verdade. O Brasil tem se mantido coerente com o seu papel desde o início, desde que a guerra surgiu. Você percebe o seguinte, o Brasil tem mantido uma postura de equidistância. Ele está ali, ele se mantém neutro em relação à questão da Ucrânia, em relação à Rússia, por entender que não é interessante para o Brasil entrar nesse conflito. Não faz sentido, não faz sentido que o Brasil ali emita algum tipo de opinião. E mais, isso que o Lula está fazendo agora, o Itamaraty já falou em fevereiro do ano passado, Bia. Sabe, quando o Brasil ali, né, reprovou a questão da invasão dos territórios, ele também mantém uma postura de não atacar diretamente a questão da Rússia, inclusive manteve relações comerciais. Então, não faz sentido algum a gente bater palma nesse momento, dizendo que é uma grande novidade ou que será uma grande solução. Não será. Não será nem essa carta, não será a cervejinha que o candidato, na época, o candidato Lula falou. Então, não será nada disso. O que vai garantir, efetivamente, alguma possibilidade de solução é encontrar algum tipo de caminho diplomático ou ainda o esgotamento dos recursos militares, Bia. Porque é isso, a escalada militar que o Putin tem levado adiante, ela é muito sensível e mais do que isso. Você tem ali outros interesses colaterais ali conjugados. Você tem todo o ramo asiático ali preocupado com essa tensão justamente por esse conflito ali ocidente-oriente. Então, não faz sentido o Brasil ter uma postura diferente, por exemplo, do que a Índia tem assumido, que também tem mantido essa equidistância. Justamente essa postura diplomática mais isenta, mais autônoma, é que garantiu que o Brasil, inclusive, sempre tivesse um papel muito destacado na Organização das Nações Unidas, sendo, inclusive, quem realiza a abertura da Conferência Geral é o Brasil. É por isso, porque a nossa diplomacia tem essa característica de representar uma cultura da paz. Então, é importante a gente separar que essa inserção nessa carta não traz nada de novo. Traz justamente aquilo que o Brasil sempre defendeu e sempre fez. Agora, efetivamente, muito pouco. Serve justamente para isso o que veio no roteiro da nossa notícia. Para o Lula tentar se colocar, tentar transparecer, tentar mostrar que ele está assim no jogo do tabuleiro internacional, quando, na verdade, a relevância é muito pequenininha, Bia. É tão pequena como se talvez eu fosse, sei lá, disputar um campeonato de ping-pong. Ou seja, seria absolutamente inócuo. Pedroso, é bem interessante isso que você trouxe, porque a diplomacia não está necessariamente ligada ao fato de um presidente ou de um representante precisar se posicionar de uma forma firme ali em um assunto. A diplomacia também consiste em saber adotar uma postura mais neutra em alguns momentos, principalmente tratando aí de mercados que o Brasil precisa acessar, tanto Rússia quanto Ucrânia, essa amigabilidade também com os Estados Unidos. E a Lúcia Ferreira aqui lembrou de um meme, ela comentou, olha o Lula indo, olha o Lula vindo. Eu lembro desse humor aí que acontecia nos antigos governos Lula aqui, das viagens. O humor que aparecia também no Zorra Total, eu acho que era. Opa, caceta e planeta, Bia, mais antigo. Caceta e planeta, eu lembro muito bem do Bussunda, falecido Bussunda, saudoso Bussunda, fazendo a piada justamente do Lula indo, olha o Lula voltando. E daí você tinha o meme do avião, ele falou que era o sucatão, né? Porque o avião não condizia ali com o conforto que ele entendia e merecia. Então é assustador. Veja só, Bia, a gente tem ali, boa parte, quase 50% das nossas exportações vão para a Ásia. A agricultura brasileira depende ali, principalmente do que a gente compra da Rússia, do fertilizante russo. Então o Brasil tem que cuidar dos interesses do Brasil. Os Estados Unidos estão cuidando dos interesses dos Estados Unidos. A Europa está cuidando dos interesses da Europa. Não faz sentido o Brasil aqui imaginar que tacando pedra daqui vai resolver alguma coisa.